Bom dia rapaziada, meninos e meninas de todas as idades, senhores e senhoras, bora começar mais uma semanada Que Deus abençoe mais uma semana, que dê tudo certo pra nós E vamos correr atrás do sonho, os caras não acordarem sede e não correr atrás do sonho Os sonhos nossos não vão vir bater na nossa porta, então vamos acordar cedo, pular cedo e vamos correr atrás Eu tô indo ali fazer as entreguinhas Fazer as entregas pra depois arrumar aquela roda lá, pra ver se carregou hoje ainda Vamos ver o que que vai se ocorrer no prolongo do dia aí Ai 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 Tá friozinho? Bem friozinho Mas já que nós esquentemos ali, batendo uma carinha de açúcar É uma pena Vamos dar ali pra não levar ali A segunda-feira começou o cara de chuva Só que faltava chuva aí, daí sim, tá boa Fazer a entrega com chuva, olha Eu estou lá aqui no chão, velho Oi! E aí, nós estamos fazendo as entregas Já fiz uma, estou na segunda Vai faltar só mais duas Aqui vai sair noventa pra partir daquele ali, olha Tu é doido Ela tá entrecente já Daí, mais outro Que esse tá lá embaixo Lá, meu, meu Isso aí tá doido Ai, 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 ai É açúcar aqui, olha Pra adoçar muito Quando a vida tiver muito amarga Como um Uma colherada de açúcar A tiazinha da noi Olha lá Tá doido, uns becos, hein Você tá doido Depois tem que ir lá armar as rodas Vou mostrar pra vocês como ficou a roda Aí, hein Você tá doido Quebrou tudo Eu vou botar de alumínio de novo Tudo certo Aí, agora deu boa Começou a chover Tem uma na última entrega Na última entrega que tem mais coisa Mais ou menos uns trezentos volumes Tu é doido O negócio tem que ficar lidando com o lono Abrindo e fechando o lono Se começar a chover tem que parar Hein Você não tá doido Graças a Deus esse negócio não molhou nada Da carga O rodário lá carregou o açúcar lá também No mesmo lugar que eu e molhou O Márcio falou Molhou uns fardos lá Um sachê lá, sei lá O meu ainda não molhou nada Vamos ver, né Mas creio que não Porque se fosse pra tá bem molhado Ia tá aqui atrás Onde eu tirei aqui, ó Meio que não tava nada molhado E ela tá tudo secinho E eu achei que ia molhar tudo Deu boa Tchau 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 Fecha Jace tal Qual é bom? Tchau 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 Onde é mexer com cider, pintar cider, baú, reforma de tudo Tudo, 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 reformas completas